Mais agressivo do que nunca o bicho tá de volta mandando Pra todas cretina mandando cruz maloca Maloca, passa a visão, manda aí peça maluca Brota a chuchota, se revela e se solta Bota a cara piranha e vem jogando pros maloca Brota a chuchota, se revela e se solta Bota a cara piranha e vem jogando pros maloca Não gostou? Gostou não? Bota a cara piranha Vai com o bubu Vai com o bubu Vai com o bubu Vai com o bubu Mais agressivo do que nunca o bicho tá de volta mandando Pra todas cretina mandando cruz maloca Maloca, passa a visão, manda aí peça maluca Brota a chuchota, se revela e se solta Bota a cara piranha e vem jogando pros maloca Brota a chuchota, se revela e se solta Bota a cara piranha e vem jogando pros maloca Não gostou? Gostou não? Bota a cara piranha Vai com o bubu Vai com o bubu Vai Vai Bota a cara piranha Vai Vai